Fala pessoal Léo Pereira, esse aqui é o nosso copy, ele já está em 15% de lucro o mínimo para entrar nesse copy é mil dólares, mas se alguém quiser entrar com 500 dólares em moeda chinesa me chame que eu altero para que você possa entrar, eu altero aqui na configuração do copy para você entrar e quem divulgar também ganha 10% de comissão, certo, esse é o nosso copy pessoal eu fico impressionado, tem várias pessoas no youtube, facebook, pessoas que dão curso pessoas muito conhecidas com milhares e milhares de seguidores que dão curso, não tem uma fxbook eu acho engraçado como a pessoa que fala que vive no forex, que ganha dinheiro no forex, que incentivam as pessoas a entrar no forex não tem uma fxbook, eu fico impressionado, isso tem vários, só você pegar esses mais famosos aí por que o cara não apresenta uma fxbook do robô dele, da estratégia dele, coisa maravilhosa uma fxbook cara, não tem problema não, se você tem, ah eu tinha uma fxbook, chegou em 2000%, depois a conta quebrou isso não é vergonha não, mostra que você opera no mercado, agora o sujeito não tem uma fxbook para mostrar está vendo, 23% no mês, nesse mês atual agora se eu pegar outra conta minha aqui essa conta chegou com drawdown de 73, mas é porque o saldo estava pouco porque o robô não é um robô agressivo está vendo, olha já passou de 123%, está com 16% no mês você vê, várias pessoas aí vendem robô, se dizem especialista gastam uma fortuna com publicidade, mas o cara não tem um mais um fxbook, um mql5 será que tem algo para esconder? não sei né vamos lá, eu quero mostrar o seguinte pessoal esse é o falcon, algumas pessoas já estão com o falcon, compraram o falcon essa moeda de cnh, ou cny, ou ian chinês é uma moeda que se aproxima bem o valor do real brasileiro então ela está com 5.251 ian chinês eu, o que que eu fiz? uma semana, 680 de lucro eu fui diminuir eu estava operando com ele com lote maior e a movimentação do ian chinês com o real brasileiro a parte financeira, ela puxa muito tipo assim, olha aqui, 001 entendeu? isso aqui chega a 100, 200 negativo 100, 200 negativo então eu diminui, eu coloquei, arrisquei muito, deu lucro mas não vale a pena esse robô é um robô lento um robô de longo prazo um robô para você colocar na conta e esquecer mínimo 3.000 dólares tem pessoas testando outro par tranquilo, fica por conta e risco mas o padrão dele é o EURUSD M30 correto? estou usando a configuração padrão até diminuir aqui para 001 porque, como eu falei, é diferente de dólar entendeu? se for dólar, a pessoa pode aumentar aqui mas o ian chinês aí, já acabou de fechar a posição o ian chinês é diferente está vendo? 70 centavos que deu de lucro aqui mas, olha, 105 é bem variável 8.67 então roubou muito bom vale a pena coloquei ele aqui essa semana ainda vai sair um complemento para esse robô então eu vou gravar o vídeo depois de um complemento para esse robô para auxiliar para você operar mais agressivo com ele então, estou esperando aí a liberação do indiano mas tem um robô auxiliar que vai trabalhar junto com esse eu vou passar gratuito para quem comprou e pagou 50 dólares nesse robô está vendo, pessoal? então não adianta se você força o risco aumenta não esqueça disso lucro alto risco alto então é um robô moderado correto? para operar de forma bem moderada com ele certo? outra coisa que eu quero explicar para vocês aqui muitas pessoas me perguntam acerca de enviar dinheiro para o cartão de crédito eu vou explicar para você uma coisa cartão de crédito eu não uso para enviar dinheiro mas eu quero explicar o seguinte tem pessoas que acham que cartão de crédito você pode enviar tanto que você quiser não, não pode o cartão de crédito primeiro a taxa é altíssima segundo quando você envia mil dólares de cartão de crédito você só consegue sacar mil dólares porque o dinheiro vem como reembolso ou melhor vem como vida cancelada entendeu isso? ah Léo mas eu tenho eu coloquei mil dólares no cartão de crédito e agora eu joguei mais mil então eu tenho dois mil posso sacar dois mil? não pode sacar dois mil você só saca o que você envia porque ele vem como estorno estorno de compra ele entra como um crédito como a venda como a compra que você fez foi estornada entendeu? então a coisa meio sem sentido então você vai para que eu vou enviar mil e depois sacar o mil que já estava no meu cartão já meio sem sentido usar cartão de crédito e as pessoas não sabem disso agora os outros mil que você ganhou você pode sacar para o Netel e para outro meio de pagamento então por que não vai fazer tudo para o Netel mesmo? ou boleto tem corretora igual a Robofort que aceita boleto então é melhor achei muito interessante estou testando ainda a FBS sacar direto para a conta brasileira Santander e Caixa Bradesco e tal eu achei extraordinário já até pedi um saque quero ver se vai dar certinho mas você imagina que coisa maravilhosa mesmo que eu pegue em outra corretora eu jogo para o Netel jogo para a FBS e saco na minha conta brasileira vou testar para ver depois vou gravar um vídeo falando sobre isso beleza pessoal então cartão de crédito não dá certo enviou 5 mil você vai sacar só 5 mil que vai ser estorno daquele valor depois o resto fica preso lá ou você saca por outro meio de pagamento beleza vamos que vamos um grande abraço e aí e aí